A Atari está completando 50 anos em 2022, e vai celebrar em grande estilo, o pacote Atari 50. The Anniversary Celebration reunirá conteúdos audiovisuais variados, games importantes e releituras de alguns clássicos da empresa, considerando que foi a empresa que praticamente deu o pontapé inicial na indústria dos videogames. É fato que a Atari tem muita coisa para contar sobre essas cinco décadas de vida. O resultado é um pacotão de conteúdo que não se limita a jogos, mas vai levar os jogadores a uma jornada interativa através de 50 anos de videogames, por meio de entrevistas com designers, desenvolvedores e líderes do setor, trechos de documentários, documentos de design, artes originais em alta resolução e uma lista especialmente selecionada de mais de 90 jogos. A interface da coletânea será apresentada na forma de linhas do tempo interativas, que vão combinar curiosidades históricas, artefatos digitais, entrevistas em vídeo e jogos clássicos. Atari 50. The Anniversary Celebration vai reunir décadas de história e games clássicos. A cereja do bolo será a série Reimagined. Seis novos jogos que revisitam, misturam e reimaginam alguns dos maiores clássicos da Atari. A Atari 50. The Anniversary Celebration deve ser lançada ainda este ano, durante o inverno dos Estados Unidos, com versões para consoles e computadores. Gostou da novidade? Jogou muitos dos games da Atari antigamente? Qual o seu jogo preferido? Conta pra gente nos comentários. Aproveite e curta o vídeo, além de se inscrever no canal, para continuar conferindo com a gente o melhor do videogame.